Comunicado, hospitalização do príncipe Dom Antônio. Atualização, Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2022. Em vista da preocupação manifestada por monarquistas e amigos da família imperial brasileira, com relação ao estado de saúde do príncipe Dom Antônio de Orleans de Bragança, que se encontra hospitalizado no Rio de Janeiro para o tratamento de problemas respiratórios, informamos que Dom Antônio a cada dia vem apresentando melhora em seu quadro de saúde e espera ter alta nos próximos dias. Dom Antônio está no quarto, assistindo diariamente pela esposa, a princesa Dona Cristine de Lende de Orleans e Bragança. Mantém contato com os filhos e os irmãos. E recebe regularmente da Pró-Monarquia notícias sobre o andamento do movimento monárquico em todo o Brasil. Agradecem-se as orações feitas em sua intenção. Mais informações serão divulgadas oportunamente. Pró-Monarquia Secretariado da Casa Imperial do Brasil Agradecem-se as orações feitas em sua vida.